Fábio Rosa, ele com Gilberto Moreira também escalados para participar dessa nossa jornada na beira da estrada e não só na beira dela, na faixa de rolamento. O que é que estava sendo tocado lá em Lins, Fábio? Uma guachada? Bem-vindo! Obrigado, Rodrigo. Uma ótima tarde a todos. Olha, as imagens que nós vamos mostrar agora são impressionantes, viu? Aliás, toda a ocorrência que envolve animal na pista é sempre preocupante, mas essa, Rodrigo, dá uma olhada nessa situação. Pelo menos 30 bovinos que estavam passando ali pela estrada vicinal entre Lins e Sabino, flagrante feito ontem à tarde, um risco muito grande de acidentes. Dá para perceber que os motoristas tiveram que reduzir drasticamente a velocidade, alguns quase que pararam sobre a pista. Olha lá, outro já buzinou para tentar espantar os animais, muitos bovinos, então, nesse momento ali, naquele trecho da vicinal entre Lins e Sabino. Por sorte, viu, Rodrigo, nenhum acidente foi registrado, mas o flagrante serve de alerta, né? Não apenas de atenção para os motoristas, porque segundo aí os moradores da região, esse tipo de ocorrência tem sido comum lá, viu, nesse trecho da vicinal entre Lins e Sabino. Mas também alerta para as autoridades, afinal, não dá para deixar que essa situação se repita, não é mesmo? Olha o risco, quase ou pelo menos 30 animais sobre a pista. A gente sabe o quanto isso é perigoso, né, Rodrigo? Obrigado. Obrigado.